E aí, povo, beleza? King aqui. Então, mano, há mais ou menos uma semana eu ganhei o bonde C do Arjuna, né? Eu consegui o bonde máximo com ele. E se você não viu, eu cheguei lá no Instagram e no Twitter que eu postei lá. E, cara, eu não toquei nela até hoje. Até hoje. Então, pra testar ela e ver como ela é, eu decidi fazer esse vídeo aí, junto com algumas outras bondes C que eu tenho, né? Que é a Waver, o que o caranho é o Mozart. E é isso aí, cara. Espero que vocês gostem. Vou deixar aí na tela os efeitos de cada uma pra vocês verem. E é isso aí. Um vídeo. E é isso aí. 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 E é isso. E é isso aí. E é isso aí. E aí 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 E aí